O que vocês julgam que é importante para uma equipe que trabalha por algum tempo junto? Tomar cuidado para que tenha um bom relacionamento interpessoal no trabalho. Eu acho que o principal é que você vai ter pessoas que não concordam com a sua opinião. Que elas não... Você não vai... Não é porque nós somos uma equipe que a gente vai sempre de todo mundo pensar do mesmo jeito, falar as mesmas coisas. Então, no dia a dia, você vai ter pessoas que pensam diferente de você, que argumentam diferente, vai ter outro posicionamento. E está tudo bem isso, né? É saudável, inclusive. Para a criatividade. Para a criatividade, para nascer novos olhares, enfim. A questão é justamente... Aí eu até vou resgatar a nossa conversa do autoconhecimento, né? É você não se esquecer quem é você. Você não vai se anular porque o outro tem uma outra opinião e você. Então, não posso falar a minha opinião para não gerar intriga, não. Mas é justamente o autoconhecimento, é saber, né? O gerir sua emoção, é saber, olha, eu não vou me anular, eu vou colocar também o meu ponto aqui, né? Mas de uma forma que a gente vai colaborar, vai somar, enfim. Infelizmente, há locais de trabalho em que isso é o start para despertar conflitos, para despertar desentendimentos, enfim. Então, assim, esse relacionamento entre equipes, né? Entre as pessoas é essencial. Mas eu acho que o ponto principal para começar é saber, assim, eu não estou entrando num lugar onde todo mundo vai falar amém para tudo que eu falo. Eu vou ter que saber lidar com opiniões diferentes da minha e construir um bom relacionamento com isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri